Marcos, nosso primeiro dia dos namorados e, apesar da distância, a gente tá cada vez mais junto. É que ouvi dizer que a distância é como o vento, que apaga as velas, mas acende as grandes fogueiras. Eu quero passar muitos dias dos namorados com você. Eu te amo. Obrigada por ter me escolhido pra ser sua namorada. Feliz nosso dia. Feliz dia dos namorados, meu amor.